Veículo estacionado em local proibido é cena comum em vários pontos de Goiânia. A ação trânsito livre é educativa, mas se o motorista não estiver no local no momento da abordagem, ele é multado e o carro pode ser levado para o pátio do Detran. A fiscalização de trânsito na capital tem o foco em estacionamento em local irregular e a desobstrução de calçada e demais vias, garantindo trânsito livre para carros e pedestres. A operação trânsito livre começou na região da 44, na Vila Canaã e em Campinas. Essa é a quarta ação da Polícia Militar Detran Goiás e GCM. A maioria das autuações foram referentes ao artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro, estacionamento em local proibido, tipificado na infração grave, com multa e até remoção do veículo. Como nós sabemos, o trânsito da nossa capital é bastante intenso. Então, essas situações de fila dupla, estacionamento irregular, elas acabam, em vez de auxiliar, acabam trazendo mais transtornos ainda para a nossa mobilidade do trânsito. Nas primeiras três ações da operação, foram 398 autos de infração de veículo parado em local proibido e sete remoções de carros. Se for removido qualquer veículo, será encaminhado para o pátio lá do Detran. A operação divide opiniões de motoristas. Se chegar aqui em torno das dez horas em diante, achar a vaga aqui é jogar na uma decena. Eu mesmo já levei duas multas em canteiro central, não sabendo que não podia estacionar. Seguindo aquele tanto de gente estacionando, aí eu fui estacionar também e cabia levando multa. Eu acho um pouco injusto, porque não tem lugar para a gente estacionar. E como nós somos universitários, dentro da faculdade também é lotado, o nosso meio que a gente encontra é estacionar em lugares que talvez não possa.